Um zeppelin cheio de hélio sobe, uma vez que o hélio é menos denso que o ar normal. Podemos imaginar um balão de hélio nas mãos de uma criança. Como o hélio é menos denso, se a criança largar o balão, o hélio irá fazê-lo subir. A densidade do hélio é menor do que o ar normal, em cerca de 1,1 kg por metro cúbico. O que significa que um metro cúbico de hélio consegue levantar cerca de 1,1 kg. Então, para um metro cúbico de hélio, digamos que isto é um metro cúbico de hélio. Se isto é um metro cúbico de hélio e aqui está um metro cúbico de ar normal, o que nos estão a dizer é que a massa deste metro cúbico de hélio será menor do que a massa deste metro cúbico de ar normal, em cerca de 1,1 kg. E é isso que permite, pelas leis da física, é isso que permite que um metro cúbico de hélio seja capaz de levantar cerca de 1,1 kg. Um dirigível, ou seja, o Zeppelin, um dirigível com uma massa de 2,11 vezes 10 elevado a 5 kg leva 2 vezes 10 elevado a 5 metros cúbicos de hélio. Se a massa média de uma pessoa com bagagem é de 10² kg, qual é o número de passageiros que o dirigível é capaz de transportar? Sugiro que parem este vídeo e vou dar-vos uma ajuda inicial para resolverem isto. Pensem na quantidade de massa, o valor de 2 vezes 10 elevado a 5 metros cúbicos que o hélio consegue levantar. E depois é apenas perceber que esse hélio tem de suportar o dirigível e depois o que resta é o que podemos utilizar para transportar pessoas. Vou presumir que já tentaram. Portanto, o primeiro passo é reparar que temos 2 vezes 10 elevado a 5 metros cúbicos de hélio. E o hélio? 1 metro cúbico de hélio consegue levantar 1,1 kg. Então, podemos dizer que conseguimos levantar 1,1 kg por metro cúbico. E qual é que vai ser o resultado disto? As nossas unidades anulam-se. Isto dá-nos a massa em kg que podemos levantar. M3 anula com m3. Tiramos m3 no numerador e tiramos m3 no denominador. E assim como os números se anulam nas frações, também aqui as unidades se anulam. E ficamos com 2 vezes 10 elevado a 5 vezes 1,1. Ora, 2 vezes 1,1 é 2,2. Então, isto vai ser 2,2 vezes 10 elevado a 5 kg. É a quantidade em massa que conseguimos levantar. Que conseguimos fazer subir. Então, isto é a quantidade em massa que conseguimos levantar. Mais uma vez, este é provavelmente o passo mais importante. Esta é a nossa quantidade em hélio em termos de metros cúbicos. E isto é a quantidade de kg que podem ser levantados por metro cúbico. Então, multiplicamos estes dois e ficamos com a quantidade de massa que conseguimos levantar em kg. E agora, vamos subtrair aquilo que precisamos de levantar. Precisamos de subtrair a massa do dirigível. A estrutura que contém o hélio. Então, vamos subtrair isso. Vamos subtrair 2,11 vezes 10 elevado a 5 kg. E depois de levantar o dirigível, o que é que nos resta? Vamos ver. 2,2 menos 2,11. Isto é a mesma coisa que 2,20 menos 2,11. 20 menos 11 é 9. Podemos ver isto desta forma. É 0,09. Ou, se quisermos, podemos dizer 1 para 10 é 9 e vai 1. 1 mais 1 é 2 para 2, 0. E 2 para 2 é 0. Então, isto dá-nos 0,09 kg de capacidade para levantar após termos subtraído a massa do dirigível. Aliás, deve ter cuidado. É 0,09 vezes 10 elevado a 5 kg. É o que podemos levantar depois de ter subtraído a massa do dirigível. Esta é a massa usada para levantar as pessoas e as suas bagagens. E dizem-nos que as pessoas e a bagagem, que cada pessoa mais a sua bagagem, é de 10 elevado a 2 kg. Então, vamos dividir isto por 10 elevado a 2. E acho que podemos dizer kg por pessoa. kg por pessoa. E agora, o que é que vamos obter? Isto vai ser igual a 10 elevado a 5 a dividir por 10², que vai ser 10 elevado a 3. Então, isto simplifica para 10 elevado a 3. E ficamos com 0,09 vezes 10 elevado a 3. E depois, as unidades. Quilos a dividir por quilos por pessoa. Se fizermos a análise dimensional, isto será a mesma coisa que quilos vezes o inverso disto. Então, quilos vezes o inverso. Ou seja, pessoas por quilo. As unidades de massa anulam-se e ficamos com pessoas. Então, isto é a quantidade de pessoas. E quando falamos de pessoas, estamos a referir-nos às pessoas mais a sua bagagem. Então, quanto é 0,09 vezes 10 elevado a 3? É o mesmo que 0,09 vezes 1.000. Vamos lá multiplicar. Se começarmos com 0,09 e multiplicarmos por 10, ficamos com 0,9. Multiplicamos novamente por 10 e ficamos com 9. Multiplicamos outra vez e ficamos com 90. Então, este resultado aqui é o mesmo que 90. 90 pessoas. Podemos levantar. A carga máxima de pessoas deste dirigível é de 90. 90 pessoas mais a sua bagagem. A carga máxima de pessoas deste dirigível é de 90. A carga máxima de pessoas deste dirigível é de 90.